Trama Fatal Olha, Tenente, a minha mulher desapareceu. Só estou casado uma semana. Gostaria de encontrá-la. Ele saiu em busca da esposa e acabou numa perigosa armadilha. Padre, esta mulher não é minha esposa. Agora vai ter que jogar pesado pra salvar a própria pele. Ela quer o dinheiro da minha mulher. E o senhor é o único na cidade que pode provar. Trama Fatal, com Elliot Gold e Margot Kidder. Festival de Verão, amanhã, 15 para as 11 da noite. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como Jorge Benjor. E sempre Toshiba. Televisores com a maior garantia da Copa. 5 anos.